Música Velho liseiro, terrunho, companheiro do pé Passou por mundos profundos, pelhando com a escuridão Acoreado a picareta, cortando o ventre do chão Fosse tu sempre o primeiro a despontar o carvão Amigo do peão mineiro, verdadeiro e compreensivo Campeão tu fosse o parceiro, que nunca negou mistrivo Clareando a minha vida, em muito túnel profundo Em ti encontrei guarida, nas galerias do mundo Pois hoje o culhão de touro, em meio ao modernismo Esquecem do teu civismo, não lembram do teu passado No galpão de pendurado, junta a saída de balha O capacete posteiro, companheiro de batalha É a luz de muitas almas, perdidas na escuridão Acalentando a tristeza, guardadas no coração De joelhos em meio a terra, eu peço numa oração Que ilumine os caminhos, daqueles homens meninos Que tombaram neste chão Amigo do peão mineiro, verdadeiro e compreensivo Campeão tu fosse o parceiro, que nunca negou mistrivo Clareando a minha vida, em muito túnel profundo Em ti encontrei guarida, nas galerias do mundo Amigo do peão mineiro, verdadeiro e compreensivo Amigo do peão mineiro, verdadeiro e compreensivo Lampião tu fosse o parceiro, que nunca negou mistrivo Clareando a minha vida, em muito túnel profundo Em ti encontrei guarida, nas galerias do mundo